Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em ter De esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mesma Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizer Tu liga o som E apaga a luz Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em ter Quis esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Beijo Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Liga o som E apaga a luz Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Oh, 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 ela vai chegar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Uh, baby, I wanna be on tonight Sem botão no tempo, no coto no chão Castrada, caminhada, de caminhão Seu horário nunca é cedo Aonde estou, aos toda minha oleira Coleira, amor Fala, sem ela tem chanela em quem descer Preque atenção, ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala, sem ela tem chanela em quem descer Preque atenção, ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sem botão no tempo, no coto no chão Encastrada, caminhada, de caminhão Seu horário nunca é cedo Aonde estou, aonde estou, aos toda minha oleira Fala, fraca, colher amor Fala, sem ela tem chanela em quem descer Preque atenção, ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Fala, sem ela tem chanela em quem descer Preque atenção, ela vem e ninguém mais bela Come on, baby E jean 이번에 La , la , la , la , la , la , la La , la , la , la , la Eu não sei o que fazer com mim Eu só amo você, baby, por favor, compara Eu não sei o que fazer com mim Eu não sei o que fazer com mim Eu não sei o que fazer com mim Eu só amo você, baby, por favor, compara 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 Eu só amo você, baby, por favor, compara